O homem é preso em flagrante ao tentar furtar um carro no centro de Bauru, só que a partir da pegada com ele, a polícia conseguiu descobrir o local onde estavam os outros dois carros que ele havia furtado, que ele deu com a língua nos dentes, ó, seu guarda, seu guarda falou assim, rapaz, é a primeira vez que você tá arrastando aí, ó, pois é, não, 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 seu guarda, tem mais outros dois veículos aí que eu levei uns pés de breque aí pra casa de um caboclo, ei, mas o que você faz com esses carros aí? E aí, os policiais chegaram no local onde ele havia indicado, né, como depósito de carros furtados, e tinham mais outros dois homens, um menor, e eles, além de furtar carros, praticam tráfico de drogas. Veja a reportagem completa, manda ver ali. O Chevette, ano 83, seria furtado na noite de ontem, aqui no centro da cidade, próximo à Praça Rui Barbosa. No entanto, a tentativa do bandido foi frustrada com a chegada da polícia militar. Da noite de ontem até amanhã de hoje, quatro veículos produtos de furto foram recuperados na cidade. Tenente Aguiar tem mais informações. Tenente, como é que foi essa operação, essa ocorrência? As viaturas em patrulhamento localizaram na 1º de agosto, próximo à Rui Barbosa, o indivíduo já dentro do veículo, com a chave em micha na ignição. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao indivíduo, né, e informações que ele mesmo passou, que haveria mais dois veículos, produto de furto, estacionado na área oeste, próximo ao Jardim Ouro Verde. Nisso, as viaturas fizeram o patrulhamento na tentativa de localizá-lo. Foi localizado mais dois veículos, né, foi o Chevette na 1º de agosto, um Santana na Castelo Branco, e na Francisco Lopes Filho, mais outro veículo, um Gol. Esse rapaz tem 18 anos de idade, ele não assume a autoria desses outros dois furtos, mas o fato é que ele levou a polícia a dois carros furtados, que já foram encaminhados ao pátio. Eu conversei com o suspeito, que está sendo apresentado aqui no plantão policial, e ele admite, estava furtando para comprar drogas. Fazia tempo que você estava furtando já? Essa é a primeira vez ontem. Primeira vez? Como é que você sabia desses outros dois carros aí, que foram indicados também? Porque eu moro lá, né, eu conheço eles lá, sei bastante coisa. Você estava furtando o carro para poder usar, para comprar o quê? Farinha. Cocaína? Isso. E como é que foi no momento lá? A senhora chegou próximo do carro e o rapaz já estava dentro? Já estava dentro, saindo com o carro. Aí a gente, eu e meu amigo corremos, eu entrei na frente do carro, meu amigo abriu a porta, segurou, aí eu entrei, né, e já me joguei em cima dele também, segurei, já passei a mão, assim, em volta dele, se não estava com a faca armada, né, com nada. Aí ele puxou a chave micha do contato, para tentar enfiar na gente alguma coisa assim, eu tirei a chave micha da mão dele, e ficamos segurando. Aí ia passando um rapaz, meu amigo chamou o rapaz, né, e o rapaz veio e falou, chama a polícia, né, chama a polícia que o cara está querendo roubar o carro. Ele falava que ele era pai de família, que tinha família ostentar, tinha filho, era trabalhador. É isso que ele falava. Deixou embora, dona, deixou embora que eu sou trabalhador, sou pai de família. E eu falava também que sou mãe de família, mas eu não roubo, seu ladrão. A ação da polícia militar é uma resposta aos números apresentados pela Secretaria de Segurança Pública. Entre agosto e setembro deste ano, houve um aumento de 27% no número de furtos de veículos, em comparação com o mesmo período do ano passado. No ano todo, os números de 2011 são inferiores aos de 2010, mas houve este aumento, é real, entre agosto e setembro. Durante o patrulhamento para tentar encontrar outros veículos furtados, Na noite de ontem, ainda, a polícia militar se deparou com outra situação. Tráfico de drogas, pedras de crack, uma poção grande, provavelmente mais de 100 gramas de cocaína, além de trouxinhas de maconha e R$ 90,00 em dinheiro. Tenente Aguiar também esteve à frente das operações. Tenente, dois homens foram presos, né? Isso, foram dois, né, sendo um maior e um menor. As viaturas no patrulhamento com vistas a outros veículos furtados, né, que a região do Ouro Verde está sendo encontrado bastante veículo, depararam, né, do patrulhamento com dois indivíduos de atitude suspeita. Esses indivíduos viram a viatura e começaram a correr. Foi feito o acompanhamento, né, o cerco com as viaturas, né, com o apoio de outras viaturas, e foi localizado com... Foi preso os dois indivíduos, né, e localizado essa porção de droga. Olha, eu quero dar uma sugestão aqui para quem tem confecção, né, para quem faz aí roupas. Vamos parar de fazer roupa com capuz, porque está só servindo para bandido esconder o rosto. E estudantinho, né, também tapar a cara para a mamãe não ver. Olha aí que chevetão, lá na quebrada, lá, o povo fala que esse chevetão está com cara de ladrão, né, rodona esfirra, e o bandido deve ter crescido o olho, né, chevetão bandido, bonito. Vou montar nele e arrastar, mas ele não contava com a força, né, da dona do chevet, que pegou ele dentro do veículo aí, ó, e deu com certeza também um chacoalha, né, deve ter dado algum presta atenção nesse rapaz aí, com toda certeza, e disse, quer dizer, com a carinha escondida, igual estudante faz lá na USP, né, com a carinha escondida, que era a primeira vez que ele estava fazendo isso, mas entregou os outros comparsas de mão beijada, olha aí, calçadinhas também cheias de estica, né, bonitão, né, mais um, gente, mais um que estava aí, ó, cometendo crimes em função da dependência. Mas de acordo com as investigações da polícia, esses camaradas já de tanto que eles estavam ganhando com o furto dos carros, né, recebendo a droga do traficante, eles já estavam sendo aí traficantes também, né, estavam passando o excedente do entorpecente que eles recebiam como pagamento pelos carros entregues nas bocas de fumo. E o Zé Marmita lá do Jardim Araruna ia gostar do chanete desse, ó, rodando esfirro, hein, é? Mas esse aí o ladrão não vai passear com ele, não.